Certamente uma das coisas que a galera mais gosta de comentar é se um atleta é ou não natural. E hoje eu tô trazendo pra vocês aqui pela segunda vez no meu canal, Kendall Richemond. Esse doidão aqui, que cara, já se tornou pró como natural e agora vai competir o Pittsburgh pró ainda natural. E ele tem o desejo de igualar Rony Coleman e competir o Olympia natural, cara. Então nesse vídeo a gente vai ver como ele tava quando ele competiu que ganhou o pró, como ele tá agora, as melhorias que ele fez e vamos tentar entender. Será que esse cara com esse tanto de massa muscular, com essa dorsal desse jeito, é mesmo natural? Já esmaga que ele gostei, se inscreve e ativa as notificações. E mais, nós ainda falaremos sobre a atualização do Eric Selvagem que vai enfrentar o Kendall Richemond. Então se prepara, se prepara pra você ver aí uma doideira do físico desse cara que realmente é impressionante. E depois eu quero que você comente aqui se esse cara é ou não é natural. Bora! Rapaziada, vocês estão ligados que eu só trago o Dica Top aqui pra vocês, né? E aí eu tô passando aqui agora pra fazer a indicação do site da Meet, cara. Você que quer investir no seu estilo, quer andar no estilo, quer andar bonito aí, cara, porque muitas vezes a primeira impressão é a que fica, cara, dá uma passada no site da Meet, confira lá todas as peças, todas as coleções e faça suas compras. Inclusive lá vocês têm meu cupom de desconto, tá? Que é o cupom IK, em que você fortalece comigo e ganha um descontão. Então, vamos junto, passa lá no site da Meet, tem um link aqui na descrição, confira todos os produtos e faça suas compras utilizando o cupom IK, fechou? Pega essa dica aí, tamo junto. Pois é, rapaziada, essa é uma postagem que eu acabei de fazer aqui no meu Instagram, roboculturismodc, ó, alguns segundinhos atrás. E, cara, a galera, ó, tá vendo? Atualizou aqui, ó. Tá vendo? Eu nem atualizei, né? Mas já tem dois comentários aqui, já tem mais alguns. A galera já tá bugando aqui no Kendall Richemont. Por quê? Porque esse cara aqui, ele tem uma história muito legal. Deixa eu primeiro mostrar pra vocês aqui o perfil dele. E aqui tem, né, Lifetime Nery, como diria aí o grande, como que é? Rodrigo Góes, né? Inclusive, vou mandar esse cara pro Rodrigo analisar. Tem aqui, né, cara, a empresa que apoia ele, duas vezes natural campeão do mundo, né? E tem aqui, ó, The Natural Disaster, ou seja, o desastre natural. Olha o apelido do cara. Vou até seguir ele aqui, que eu ainda não seguia. O desastre natural Kendall Richemont. Qual que é a ideia, cara? Esse cara, ele virou pró há algum tempo atrás, né? Eu fiz um videozinho falando sobre ele aqui. A galera já duvidou naquela época. Por quê? Porque já naquela época o físico dele realmente era muito bom, cara. Ele tem uma estrutura aí favorável pro fisiculturismo, né? Ele tem uma cintura muito fina, tem pernas bem boas, né? Tem uma largura boa, tem uma dorsal já bem preenchida. Que se for natural mesmo, e esse cara realmente decidir partir pro próximo nível, esse cara com certeza se daria muito bem. Olha em quem ele se espelha, ó. No Brown Unsley, né, cara? Muito legal aí. Realmente parece os físicos e tudo mais. Só que o Kendall, ele deixa todo mundo bugado, velho. Por quê? Porque ele tem muita massa, né, galera? E a gente sabe que tem aquela questão. Natural, ele pode ser grande. Ele, na verdade, se ele for grande e seco, não é natural. Ele pode ser grande, né, mas não pode ser seco. Ele pode ser seco e não pode ser grande. Não tem como ser grande, seco e natural. É aquela tríade que a galera sempre comenta, né? Véi, e o Kendall, ele leva uma boa condição pro palco. Ele tem um ótimo volume e ele se diz natural. Então fica a grande questão. Será mesmo que o Kendall é ou não é natural? E aqui, ó, no palco do Arnold Classic, né, no Amador, do lado de caras hormonizados, tá, galera? Olha aqui, esse cara aqui, como ele tinha um físico massa, ó. Cintura boa, doçal larga, braços bons, pernas boas, né? Esse outro doidão aqui também tinha um físico bom. Com certeza aqui, esses caras são hormonizados. E aí, o Kendall vai lá, natural, atropela esses caras e vence, cara. E olha aí, ó, saindo de off-season, né, mostrando a evolução, ó. Se condicionando bastante. E esse aí é um pouco da história do Kendall, o desastre natural, né? Apelido muito interessante. Eu não sei se ele recebeu esse apelido ou se ele colocou nele mesmo. Ó, no vídeo passado eu também comentei sobre essas imagens. Isso aqui ainda é ele natural, tá, galera? Antes de se tornar pró, tá? Isso aqui é um físico natural. Olha só que braço impressionante. Bíceps, tríceps bem separado. Cintura bem boa. Pernas bem marcadas. E, cara, realmente é difícil, ó. Peitoral fibrado, o ombro bem separado, bem vincado, né? Vascularização boa também. É realmente difícil, cara. É difícil você olhar pra um físico desse assim e acreditar que esse físico é de um cara natural. E, apesar do volume, o que é mais difícil ainda, cara, é porque, olha só, o quadríceps, vasto lateral, vasto medial, todo fibrado, peito todo fibrado. E, assim, pra um natural ficar assim, cara, ele é muito difícil ele manter uma grande quantidade de massa muscular. E, claro, que aqui a gente tá vendo da perspectiva de um vídeo e tudo mais. A gente não tem noção de volume e tudo mais. Mas quando a gente coloca imagens dele lado a lado dos caras que certamente são harmonizados competindo no Arnold Classic, a gente vê que não fica feio, né? Não fica feio. Ele fica bem. Ele foi tão bem que ele ganhou desses caras tudo e se tornou profissional. Beleza? E aí, cara, é que tá a grande questão. Por quê? Porque, recentemente, o Kendall postou algumas atualizações no seu físico e ele vai competir o Pittsburgh Pro, tá? Só que, cara, quando a gente olha essas atualizações, fica ainda mais difícil de acreditar que esse cara é natural, velho. Por quê? Porque ele continua se preparando, ele continua se condicionando e ele continua segurando uma quantidade de massa muscular impressionante. Olha só esse peitoral de lado. Olha isso, cara, como o peito dele tá bem fibrado, bem cheio, o braço, o ombro tá bom. Olha o femoral do cara. Femoral impressionante, quadríceps gigante. É claro, não tem tanto glúteo aqui, né? A gente percebe. Mas, cara, é uma pose de lado muito boa, ainda mais quando a gente se trata de um cara que é natural. Olha o duplo bicep de frente como a cintura dele é minúscula, cara. Isso aqui, ó, perna boa, bem marcada, bem separada, bem condicionada, braços bons ali também, a dorsal saindo bastante. Isso aqui, pro natural, é muito difícil, velho. É muito difícil. Expansão dorsal de frente, ó. A gente vê que não tem tanto deltóide aqui, né? O deltóide meio que dá uma sumida, o peito dá uma miada ali também, cintura continua boa. Agora, o back double biceps do cara é impressionante de cima a baixo, né, galera? Além de ter todo o desenho aqui, ó, no ombro, no braço, na dorsal especialmente, o glúteo fica bem cravado, não tem tanta fibra aqui, pelo menos não dá pra ver. E o femoral dele acaba conectando muito aqui, além da panturrilha ficar muito boa na pose também. Então, esse back double bicep é doideira e deixa todo mundo aí desconfiado e de boca aberta, cara. Esse aqui é o dito desastre natural de Kendall Richmond. E aí eu quero saber de vocês, né, cara? E aí, o que é que vocês acham? É ou não é natural esse doidão aqui, velho? A galera já tá bugando aqui nos comentários, vou ver se atualiza de novo, muita gente comentando aí e os caras não acreditam, velho, não acreditam, porque realmente é difícil. E detalhe, tá? O Kendall Richmond, ele vai enfrentar o Eric Selvagem, tá? Aqui, ó, a apresentação do Eric Selvagem no site da NPC. Cara, a NPC já devia ter percebido que esse plano de fundo aqui é horrível. Horrível, 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 horrível. Olha a cor, esse brancão aqui no fundo, ó, deixou o Eric pálido, velho. Parece que o Eric tá doente, né? E o Eric fez algumas poses aqui, ó, front double biceps bem bom, mas assim, tá tudo muito estranho. A gente não tem nem como dizer se esse realmente é o físico dele, porque, velho, não dá todo atleta que posa aqui, ele vai ficar menos bom do que na realidade ele é. Seja o Ramon, seja o Buster, seja o Phil Heath, seja o Arnold, seja o Coleman, se você posa nesse paredão branco aqui, você vai ser prejudicado. O ideal é que você... Pronto, eu vou dar a ideia pros caras. Bota esse paredão preto e bota esse adesivo branco, inverte aí, deixa em maioria o preto, porque aí eu acredito que vai ficar um pouco melhor. O Eric Selvagem, ele tem um bom físico, né, cara? Tem um bom físico, tem que ver como é que ele vai ficar em volume do lado dos caras, né? Esse front double biceps dele aqui eu achei bem bonito, não tem a cintura mais fina, é verdade, mas às vezes é por conta da explosão da luz aqui nessa filmagem também, só que ele tá com muita largura, o braço também não é um ponto forte, mas já tem melhorado demais, a perna sim é um ponto bem forte, ele tem muita perna. De lado eu também gostei bastante, o glúteo dele fibra pra caramba, o ombro ali tá bem bom, o braço de lado fica melhor do que de frente, ele consegue rotacionar um pouco o tronco, fica bem largo também, bem preenchido. O back double biceps do Eric, o glúteo, o femoral ali, tudo muito bem encaixado e fibrado, né, a gente sente falta aqui realmente um pouco mais de espessura e um pouco mais de braços, né, mas é, pô, o Eric começou agora, ele competiu uma ou duas vezes no ano passado e agora vai competir novamente, já vai pra um show muito pesado, abdominais e coxa dele eu prefiro muito mais com vácuo e aí vai fazer a pose clássica favorita, né, a pose que também conta na categoria. Enfim, galera, é, o Eric ele vai enfrentar o Kendall e eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham do físico desse doidão aqui do Eric Selvagem que vocês curtiram e principalmente, o Kendall é ou não é natural? Comenta aí, quero muito ver a opinião de vocês, tamo junto é só o começo e até a próxima meus amigos, valeu!